Bixiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua, mas o vai vai estar firme no pedaço, é tradição e o samba continua. Pois é, Geraldo Filme está entre os grandes sambistas de São Paulo. O pai dele era violonista e a sua avó ensinou cantos do tempo da escravidão, porque isso foi a base musical para o menino que entregava marmita lá na região de Santa Cecília. Sua mãe, empregada doméstica, viajou para a Europa com os patrões e lá ela presencia uma manifestação de sindicatos e volta e decide fundar o sindicato das empregadas domésticas. Do sindicato nasceu um cordão carnavalesco que mais tarde se transformou na escola de samba paulistano da glória. A gente até fala sobre esse paulistano no nosso samba me perdoa poeta. Aos dez anos, o Geraldo já fazia samba lá no Largo da Banana, na Barra Funda, e conhecida, esse lugar foi conhecido como, chamava de berço do samba. Geraldo escreveu sambas em redos para Unidos da Perus, mas seus sambas no Bixiga, como Tradição e Silêncio no Bixiga, sobre a morte de Pato Nágua, foram sambas que ficaram imortalizados, né? Não existe roda de samba que não cante seus sambas. São 25 anos sem o Geraldo filme e a gente tem que dizer assim, muito obrigada, né mestre, que você mostrou que o povo paulista também sabe sambar, que aliás é uma música que a gente acabou de gravar no LP lá do Sesc. Obrigada, Geraldo.